Olá, galera, tudo bem? Carol Caracas aqui falando e eu tô passando hoje aqui para compartilhar com vocês uma tática muito interessante que eu tive acesso essa semana sobre o Instagram e vocês sabem que o Instagram é uma das coisas que eu ensino como instrutora de marketing digital, então o que é bom merece ser compartilhado para todo mundo ter sucesso. E eu aprendi isso com esse cara aqui, o Gary Vee, ele é um empreendedor fantástico, super inspirador e além de tudo ele é um guru das mídias sociais lá fora e me chamou muito atenção o vídeo que ele publicou falando sobre uma tática que ele utiliza e que a comunidade de fãs dele também utiliza e tem resultados sobre como crescer no Instagram nos dias de hoje sem precisar gastar dinheiro, que a gente sabe que é uma coisa que está muito difícil, tem muita gente aí sofrendo com a queda do alcance, do engajamento, estamos sujeitos a algoritmos e tudo isso e a gente tem que se reinventar e se ajudar. Só para dar um contexto do vídeo que vocês vão ver a seguir, o Gary estava no escritório dele, da agência de mídia social dele que fica lá em Nova York, ele estava recebendo um fã que está tendo muita dificuldade de trabalhar a presença digital dele, ele tem um projeto pessoal lá em paralelo com o emprego e aí o Gary começa perguntando quantas horas ele dedica por dia no Instagram e explica o que ele tem que fazer com aquelas poucas horas que ele tem por dia. Então agora vamos ver o vídeo onde o próprio Gary explica a tática dele e eu tive o cuidado de colocar uma legenda em português pra todo mundo entender. Então vamos lá, roda o vídeo. Hey guys, one of the tactical things that I did in the last year is called the $1.80 strategy on Instagram that completely blew up and exploded people's Instagram through tried and true, you know, put your lunch pail and hard hat on and go do the work, community management execution, what you're about to watch gives you that breakdown, I hope you enjoy it. I've been working on my online presence so far as Instagram, I'm not sure if I'm doing it right or whatever. You want to build your personal brand up, right? Yeah. And so ultimately to do more books and more speaking and make a living that way? Yeah, ultimately that's what I want to do. I love it. And so how much time are you able to work on your brand and your side hustle? You know, for a couple hours before work. Have you started going into other people's content and becoming a bigger part of the community? I believe that if you leave your two cents and let's call this the 18 cent strategy. You're going to drop $1.80 a day, two cents at a time, nine top posts times 10 different hashtags every day and that will massively build up your audience. You're going to leave $1.80 in karma, $1.80 in community, $1.80 in your thoughts. You're not going to spam. Yeah. I see people in my account all the time, follow me, follow me. You're not going to spam. Yeah. You're going to be part of the gratitude, thankful, be present, choose happiness, positivity community. The way to win is to listen and then contribute. Everybody wants to talk. Everybody wants to put a picture of themselves like you looking cool running. Yeah. But I looked at your social and just like 99% of people watching, nobody's listening yet. That's okay. That's not discouraging to me. Yeah. Nobody listened to me at first either. Let me say it one more time. For over a year, nobody watched my goddamn shows on YouTube. The way to be discovered is to either put out great content, have one great piece of content go viral and then everybody discovers you or the way I like it, become part of the community. You will pick up three to four followers a day that are meaningful. That means you'll get a hundred meaningful people in a month. That means you'll put out a piece of content and if one of them is special, that's, it's just amazing how it works. But this will keep you fresh. You know, what's also great about it, the hidden great part of this, you're going to get exposure. You're going to get some followers. You're going to contribute and be a great community member, but you're also going to learn because you're going to watch and consume 90 pieces of content that are doing well on Instagram, which is then going to inspire and help you strategize the content that you yourself are going to put out on Instagram. That's a good use of three hours a day. In the morning, during your lunch break, while all the dishes are drying, when you get home, tried and true, every day, gratitude, empathy, kindness, striving, motivation, motivational Monday. You pick the hashtags. They're unlimited. Yeah. And they all have a top nine. Let's do one together. And Shane, nothing trumps the work. You can be here for a whole week, a whole day. I want you to do that 89 more times today. Right on. I'm being dead serious. Yeah. I'm glad you're here, man. Yeah, I'm glad, I'm glad. It was a really good moment for me. Yeah, thank you very much. E aí, galera, o que que vocês acharam dessa tática do Gary? Vocês entenderam? Então vamos recapitular. Ele fala pra você selecionar 10 hashtags relevantes da sua área. E todos os dias, com um trabalho consistente, trabalho duro mesmo, de formiguinha, mas um trabalho genuíno, autêntico de interação, você vai clicar nessa hashtag, vai acessar o ranking dos posts mais relevantes e vai clicar em cada um dos nove top posts, aqueles que são mais relevantes no ranking e vai deixar o seu two cents, que é o seu comentário relevante. Não é fazer spam, é realmente contribuir com aquela comunidade na qual você tá inserida. E além de crescer a sua comunidade com isso, o seu alcance, o seu engajamento, as pessoas que vão te conhecer ali, você vai aprender de uma forma assustadora. Então você vai ser um melhor produtor de conteúdo, você vai entender os diálogos, as conversas, o que que as pessoas estão pedindo, quais são os reais interesses delas. E isso vai desenvolver muito essa habilidade que é tão importante no mundo de hoje, que é a gente conseguir colocar um conteúdo relevante no Instagram pra promover engajamento e ao mesmo tempo formar a nossa marca pessoal, a divulgação do nosso trabalho. É uma nova forma de vender, é um vender sem precisar vender diretamente através do nosso conteúdo. Então eu espero que vocês tenham gostado e agora eu vou pedir pra vocês marcarem aqui embaixo uma pessoa que também precisa conhecer essa tática. Uma pessoa que também tá precisando crescer no Instagram sem precisar gastar rios de dinheiro e quem sabe com isso você vai ter um resultado muito mais rápido do que você imaginava. Eu te convido a dar uma chance, a testar essa estratégia e a voltar aqui e ir lá no meu Instagram pra compartilhar os resultados e aí todo mundo aqui da minha comunidade que me segue cresce junto também. Eu agradeço desde já a sua participação, o seu compartilhamento, o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo.